Hoje vamos dar início a um novo quadro do canal e vamos conversar com uma convidada muito especial que vai contar um pouco da sua história com a Fórmula 1. Sejam muito bem-vindos ao Botequim GP, eu sou o Iguedo e este é o Minha História com a Fórmula 1. E para estrear esse novo quadro eu tenho a honra de receber ela que é jornalista e cobre a Fórmula 1 em loco desde 2011 e também participa do canal do Boteco F1 aqui no YouTube. Eu tenho a honra de receber, de chamar Juliane Serazoli, muito obrigado por ter aceitado o convite e seja muito bem-vinda aqui ao Botequim GP. Obrigada, Wilson. Eu não tinha me falado que eu era a primeira que eu ia estrear suas convidadas aí sobre a história, senão eu teria me preparado melhor, teria me preparado um pouco melhor. Não, que isso, que isso. Mas é assim que é bom, assim, ser bem natural. Eu já vou até contar aqui uma história de bastidura aqui, que eu até falei para ele, eu falei, Ju, posso te chamar de Ju, né, você colocou Ju aqui, né, na sua... Eu até falei, você quer que eu te mande as perguntas antes e tal? Ela falou, não, vamos fazer assim mesmo, vamos no improviso que é melhor. Vamos no improviso, vamos lá. É isso aí. Então, a primeira pergunta, Ju, é você que está cobrindo a Fórmula 1 já há algum tempo, mas eu quero voltar um pouquinho, né, um pouquinho lá no começo, que é, assim, qual que é a sua primeira lembrança com Fórmula 1? Quando que você, pela primeira vez, você falou, nossa, Fórmula 1, o que que é isso? A minha primeira lembrança é posterior à primeira vez que eu vi Fórmula 1. Isso eu tenho certeza. Eu digo isso porque até outro dia, minha tia estava falando para mim, a irmã nem foi para mim, que ela lembra de ir visitar a gente, eles moravam em outra cidade, então não é aquela visita, que é toda semana, toda hora, uma visita especial. E eu tinha uns dois anos, estava assistindo corrida com meu pai, e ela lembra de chegar lá, oi, oi, neném, e eu, assim, vidrada, né? Ela foi no Fórmula 1, não dei a mínima atenção, pois fui super mal educada com a minha própria tia, mas estava assistindo corrida. A minha primeira lembrança, eu tenho muita dificuldade para pescar, isso eu sou muito péssima de memória, mas teve uma, minha família deu uma agenda para mim, alguém da minha família deu uma agenda para mim, que tinha sido uma agenda usada para mim, eu criança mesmo, para eu pintar, fazer alguma coisa, dar mais um uso, um ano de uso para aquela agenda. E eu comecei a colar a foto, pegar no jornal fotos do Senna, que eram duas coisas que eu gostava. Jornal, eu gostava de pegar no jornal, ficar com a mão com tinta, eu gostava do cheiro, do jornal, então eu desde sempre gostei do jornalismo, gostei do jornal, e fisicamente também. Então eram duas coisas que eu gostava muito, o jornal e o Edson Senna, eu cotava super mal, assim, as fotos do Senna, e colava nessa agenda. Essa agenda existe até hoje, e a primeira foto que eu tenho lá é de 89. Então, começa por aí, mas eu não lembro de nada disso, eu sei que a agenda está lá, porque fui eu que fiz. Que legal, que legal, depois você tem que, você já postou foto dessa agenda alguma vez? Não, está no Brasil a agenda, mas eu vou pedir para a mesma resgatar. Que legal, que legal. Bom, você já meio que respondeu um pouquinho nessa segunda pergunta, porque eu ia perguntar o seguinte, quando que foi que despertou a paixão? Eu ia te perguntar, foi algum piloto? Foi, de repente, você viu lá? Eu, quando eu era criança, havia aquele monte de carro colorido, e achava lindos os carros coloridos. Foi algum fato, assim, algum momento que você lembra, assim, que você, talvez, percebeu, assim, que aquilo, de certa forma, despertava uma paixão, alguma coisa diferente em você? Você lembra disso? Para mim, Will, é mais uma relação minha com o meu pai. Eu sou a quarta de... Sou a quarta filha, a última filha da última, a quarta e última. Então, eu tinha muita disputa para saber quem que ia pegar a atenção do meu pai. Meu pai sempre trabalhou muito, tinha pouco tempo em casa, e eu acho que eu aproveitava os domingos de manhã, que meus irmãos são bem mais velhos do que eu, então tinham ido para a balada, e estavam dormindo até mais tarde, era o horário que eu tinha para ficar com o meu pai, e eu... Isso que fica muito na minha cabeça, assim, eu assistindo corrida com o meu pai, e aí comecei a gostar disso. Tem uma foto até, essa eu já postei. Eu devia ter uns dois, três anos, eu estou com uma brava do piquê na mão, assim, eu gostava desses brinquedos também, gostava de brincar de carrinho, e em casa nunca teve isso, porque minhas irmãs também gostavam, nunca teve falar, vocês não podem brincar com isso. Então, para mim, foi mais um fora da pista, não tem um momento dentro da pista que eu consigo identificar, mas as lembranças que eu tenho são mais afetivas de estar com o meu pai. Que legal. Eu até não tinha programado essa pergunta, mas como você mencionou, né, o Ayrton Senna, que fez a minha foto, assim, você se lembra de quando ele morreu, assim, você chegou a ter um momento, assim, que você, um momento que a gente ouve tantas e tantas vezes, né, você deve ter ouvido para as vezes, ah, a Fórmula 1 acabou ali, quando o Senna morreu. Você chegou a ter esse momento? Como é que você se lembra dessa época, desse fato, assim? É, antes que o pessoal comece a calcular quantos anos ela tem, eu tenho a idade do Wilson Hamilton, eu tenho pouca diferença de idade em relação ao Wilson Hamilton. Eu lembro muito bem do dia que ele morreu, eu estava assistindo corrida, obviamente. Eu lembro, eu tenho nessa agenda, eu tenho uma coisa escrita que eu comecei a fazer o que eu achava que eram matérias, assim, eu escrevia as feridas, eu achava que eu estava escrevendo matérias, e eu escrevi algumas coisas nessa agenda, que ela foi por anos, ela virou a agenda da Fórmula 1, era enorme, não é aquela agenda pequena, era grandona. E tem lá escrito, um ano depois que a Senna morreu, eu escrevendo, eu com nove, dez anos, escrevendo, ah, eu só continuei a assistir, porque era o que você gostaria que eu fizesse, era aquele drama, aquele drama. Mas, na época, não tinha tanto essa noção, quando as pessoas estavam vivendo aquela época, porque o Rubinho estava crescendo, tinha aquela ideia de que ia ter uma sucessão, como sempre teve, acho que foi depois que essa sucessão foi quebrada, e que depois, com o distanciamento também, as pessoas puderam entender por que o Senna foi importante para o Brasil, para o brasileiro, naquela época, uma época tão difícil, economicamente, quem viveu no Brasil no final dos anos 80, começo dos anos 90, com o plano Collor e tal, sabe bem do que eu estou falando, era uma realidade completamente diferente, e o Senna, e até a seleção brasileira de futebol estava indo bem, antes de 94, e 94 já estava indo mal, e conseguiu ganhar aquela Copa do Público, conseguiu ganhar. E se muda, a relação do brasileiro com a seleção brasileira, também era diferente naquela época, ela tinha muita decepção, por causa de 82, e 86 também, quando o Zico perdeu o pênalti, enfim, era um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e foi aí que o Senna floresceu como esse herói, até pela maneira como ele se colocava também, mas acho que as pessoas só perceberam o que aconteceu naquela época, com um certo distanciamento. É, o tamanho, o tamanho do impacto que causou aquilo, eu até lembro dessa época, que quando o amigo, o pai do amigo meu, na época, a gente estava passando lá o funeral, ele falou a frase o seguinte, se o Pelé morrer hoje, não vai ter essa repercussão que teve aí, do Senna, porque estava no auge e tudo mais. É, morreu ao vivo, é lógico que é, o Senna é muito forte, não é à toa que hoje, se tem um acidente grave, eles não mostram, aquilo foi muito, muito forte, de um jeito muito negativo. Exatamente. Bom, você falou, né, que você já tinha a sua agenda, que você já escrevia, né, matérias, mas assim, quando, que de fato, a Fórmula 1, ela virou, começou a virar profissão, que você falou, olha, eu quero, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar com esse esporte, eu quero fazer essa cobertura, quando que você se compensou, e começou a dar início aí, a sua carreira de jornalista, que cobre Fórmula 1? Eu acho que tem uma quebra, e um rompimento, porque eu, adolescente, escrevia matérias, mostrava para o professor e tal, e falava, ah, muito bom, nossa, como você escreve bem, eu escrevi bem, eu sempre escrevi, o que ajuda. E depois, caiu a realidade, né, eu fui fazer jornalismo, e me formei em jornalismo, já no segundo ano, já comecei a trabalhar, sempre trabalhei com esporte, mas nada a ver com Fórmula 1, fazia atletismo, musculação, fui editora de esporte em jornal, então eu fazia outras coisas, não tinha nada relacionado com Fórmula 1. Até que eu estava num momento ruim, assim, pensando, nossa, então eu fiz jornalismo com todos aqueles sonhos para isso, para trabalhar numa revista pequena, num jornal local, em Campinas e tal, e eu comecei a fazer um blog, basicamente, porque eu tinha tempo livre para fazer um blog, que é o blog que eu tenho até hoje, e eu não mato o blog, apesar de ele não me trazer retorno financeiro, por esse apego sentimental que eu tenho em relação ao blog. Comecei, em 2010, era GP da Turquia, então, em maio de 2010, comecei com a ideia de fazer o que eu não via na imprensa brasileira, sendo feito nem mundial, eu fazia algumas coisas, assim, que só eu mesmo para fazer, eu pegava, assistia a transmissão na Globo, assistia na Espanha, assistia na Inglaterra, e costurava a narrativa da corrida com essas três narrativas juntas, dava um trabalho desgraçado, mas eu tenho muito orgulho daqueles textos que eram coisas que não existiam antes e não existiam depois, então, o que eu pensei era, não pensei em grandes coisas, eu vou chegar na Fórmula 1 com esse blog, eu pensei, o que eu gostaria de ler que não existe, aí eu comecei a escrever, e rapidamente, eu comecei a chamar a atenção de gente que estava na Fórmula 1, na época, Luiz Fernando Ramos, Felipe Mota, começaram a entrar em contato comigo, quem é você, da onde você surgiu, e aí, a partir disso, eles me chamaram para trabalhar no Total Race, em 2011, então, não demorou muito, em 2011, no começo do ano, eu já estava trabalhando com isso, e eu fui para a minha primeira corrida em setembro, chefe da Itália. Então, uma coisa que começou despretensiosa, e de repente, virou, se tornou ali, uma profissão muito legal, muito legal, uma profissão, ou seja, profissão já era, você já era jornalista, né, mas, e você, outro caminho, né, deu o caminho que eu queria, mas eu não fiquei pensando, não é que eu publiquei o primeiro texto e estava vendo, nossa, muitos likes eu tenho, né, eu publiquei, bom, é o que eu queria ver de informação, tomara que outras pessoas pensem como eu. Mas, você já tinha essa vontade de trabalhar com o automobilismo especificamente, ou era você, como você falou, eu comecei trabalhando com outros esportes, você escrevia só sobre Fórmula 1 no seu blog no começo, ou você escrevia sobre outros esportes também? Não, só Fórmula 1, e também, o que eu queria era trabalhar só na Fórmula 1, eu nunca, nem tentei me aventurar com outras coisas, então, por isso que o meu caminho foi muito assim, é Fórmula 1, ou eu vou continuar fazendo o que eu faço aqui. Legal, e assim, Fórmula 1, que é um esporte predominantemente masculino, às vezes até machista, você mesmo, acho que em um vídeo, já contou uma experiência sua lá em Interlagos, então, como é que foi as dificuldades que você enfrentou na profissão, na sua profissão, de entrar num meio que é predominantemente mesmo masculino, acho que acredito que até hoje é, mas a gente está falando em 2011, já são quase 10 anos atrás, então, assim, quais foram as dificuldades, como é que você enfrentou, como é que você lida com isso até hoje, se é que existe isso ainda, claro que existe, mas talvez, você acha que melhorou, você acha que está a mesma coisa, como é que você vê assim, sentido? Acho que melhorou, mas isso no mundo inteiro e em todas as áreas existe e vai existir no meio da Fórmula 1 também. Como eu te falei antes, eu brincava de carrinho em casa, ninguém me recriminava, então, se eu sou quem eu sou hoje, foi pela educação que eu tive, sem colocar essa questão de gênero como empecilho para o que eu quisesse sonhar fazer, eu gostava de Fórmula 1, falava que ia ser jornalista, falava que eu ia ser o Reginaldo Leme, ninguém falou, mas o Reginaldo Leme é homem, você não se enxerga, ninguém jamais falou isso para mim em casa, então, eu fui para o Padóquia primeira vez, eu tive essa criação na minha escola também, sempre foi assim, cheguei lá e figurões assim começando a me cantar e eu falei, sabe, quando você leva um choque, uma coisa você saber que existe, uma coisa num nível tão profissional, tão alto, você vê isso acontecendo, até foi inocência minha achar que, ah, tudo bem, eles podem ter uma resistência do começo, mas vão ver que eu sei do que eu estou falando, acontece muita, muita coisa antes de ver que você sabe o que você estava falando, né, e eu sinto que até hoje eu preciso ser mil vezes melhor para alcançar o mesmo espaço, e se eu cometer um erro, eu volto dez casas ao invés de voltar uma casa, na percepção das pessoas. Sim, sim, tem. Então, apesar de ter melhorado, ainda tem várias coisas, e, por exemplo, quando eu publico meus vídeos no boteco, você vê os comentários às vezes, assim, sim, sim, olha o cabelo dela, como é que está, tipo, um comentário, se fosse um homem. Eu já vi, eu já vi isso já. Isso jamais aconteceria, então a gente é julgada por outras coisas completamente diferentes e que não importam para o que a gente está fazendo. É, não traz, não traz, não tem relevância nenhuma com o assunto, assim, é absolutamente, assim, fora de noção, desnecessário, e você falou, você falou até dos figurões, eu já vi também você falando, acho que foi no Twitter, alguma coisa assim, e também isso deve ser muito difícil, porque são pessoas que você admira, né, você imagina, você chega lá, é um cara que você fala, meu Deus, olha, é o cara aqui da Fórmula 1, é o cara, é uma lenda da Fórmula 1, e depois a gente, né, muda, muda a imagem, e assim, a gente fala muito, a gente ouve muito, assim, de, com relação a, no mundo da Fórmula 1, tem a competitividade dos pilotos, que vão falar, você não pode ser bonzinho na Fórmula 1, aquela coisa toda. Para o profissional que está fora da pista, que está fazendo a cobertura, existe uma competitividade ferrenha, assim, também, ou é um clima mais de, galera mais se ajuda, como é que é essa, esse bastidor da Fórmula 1, ali, ali dentro do ambiente, mas fora da pista? Você tem os dois, você tem tipos de pessoas diferentes, eu tive sorte que eu peguei, desde a época que eu comecei, pensando nos jornalistas brasileiros, né, que eu citei, do Espírito Ramos, do Felipe Mota, tinha Tatiana Cunha também, nessa época, eu já tinha percebido que se a gente trabalhar junto, vai ser melhor para todo mundo. Então, na parte dos brasileiros, isso já tinha ficado muito claro, e é algo que eu tento passar adiante, embora eu não tenha muito para quem passar adiante, porque a gente não tem muitos jornalistas na Fórmula 1 que vão para a temporada inteira, não tem mais ninguém, né, infelizmente. Mas chegando gente nova lá, pode ter certeza que eu vou ajudar, não vou querer competir, porque eu aprendi assim, e foi muito melhor para mim, por ter tido essa experiência quando eu cheguei. Em relação a outros, por ser mulher, muitas vezes eu sou café com leite, em relação, comparando com outros países, colegas de outros países, né, então eles acham que colocam café com leite ali, o que é um outro machismo também, é azar dele, né, na verdade, no final das contas. existe competição, sim, com jornalistas, entre outros jornalistas de outros países, é diferente dependendo da cultura, mas isso vai depender das pessoas, né, não posso dizer que todo mundo é de um lado, todo mundo é do outro. claro, e profissionalmente, assim, qual foi a sua maior realização, assim, ou aquele dia que você chegou, assim, quando você voltou de uma cobertura, chegou no hotel, chegou na sua casa, e você pensou com você mesmo, nossa, hoje eu fiz o melhor trabalho da minha vida, assim, que você já teve essa reflexão alguma vez, já teve um momento que você falou, puxa, eu dediquei toda a minha vida para esse momento aqui, esse momento aqui agora foi, assim, realizada. O dia que chegar esse momento, eu passo. O dia que chegar o momento que eu viro e falo, não poderia ter sido melhor a hora de parar. Então você, então você, você, vamos dizer assim, estilo James Hunt, ganha um título e para, não quer ganhar o B, o Trio, o Tetra, não pensa, não pensa nessa. Não, mas são coisas diferentes, você pode ganhar, você pode estar ganhando, mas não está ainda 5% satisfeito em tentar melhorar. Então, eu estou dizendo que o dia que ele chegar, eu falo assim, tá, eu fiz tudo certo hoje, eu não vou conseguir superar isso, daí eu acho que é a hora de parar e buscar outros desafios. Olha, é até uma coisa meio contraditória que eu vou dizer assim, mas eu espero que isso demore para chegar, porque assim, o dia que chegar você vai parar, então eu espero que demore para chegar. Não que eu não queira que você se realize, mas... Pelo jeito que as coisas estão indo, vão demorar, vão demorar, porque tem muita coisa que não. Que legal. E, bom, já que a gente está falando, você falou, né, que o dia que chegar, né, essa ia ser a minha próxima pergunta, assim, em relação ao futuro, né, o que que você... A minha próxima pergunta, porque assim, eu imaginei que você fosse falar, olha, esse dia, sim, aconteceu isso, que foi sensacional. E a minha próxima pergunta seria, o que ainda falta para você realizar, né, e os seus projetos futuros, assim, como você vê o futuro da sua carreira daqui, não sei, 10, 20, ou, ou, quando você parar, quando você for daqui muitos anos, né, como é que você vê isso? O que falta ainda para você e quais são os seus projetos para o futuro profissional? Eu fico tentando arrumar mini desafios para mim dentro da Fórmula 1, porque foi tão difícil chegar lá, chegar a me formar, né, chegar foi relativamente fácil, né, eu contei a história aqui, mas para eu me formar foi a partir do momento que eu comecei a trabalhar para o UOL em 2015, então, demorou um tempo e foi um loda sal, assim, para chegar até lá, então, eu penso, tá, então eu vou, não posso chegar até aqui e fazer outra coisa da vida, né, então eu fico lá nos mini desafios. E os vídeos que eu faço para o Boteco são, é o mini desafio que está com o meu foco já dos dois anos, como eu falei, né, minha linguagem é escrita, né, eu consigo me explicar muito melhor escrevendo do que falando no vídeo, então, eu falei para o César, ele falou, se você quiser, eu posso gravar os vídeos para você, não vai ser muito bom, porque eu falando sou muito pior do que eu escrevendo, mas eu quero treinar, e eu não quero treinar gravando só para mim, eu quero treinar colocando a minha cara tapa no YouTube, que daí me força a querer ser melhor, então eu acho que eu estou melhorando aos poucos ao longo dos vídeos, mas essa é a minha caminhada no momento, assim, eu quero ser melhor nisso, até porque eu acho que pode me ajudar no próximo passo fora da Fórmula 1, eu não acho que eu vou ficar tanto tempo mais na Fórmula 1, mas eu quero estar profissionalmente mais bem equipada possível para o próximo passo, seja lá qual ele for. E, assim, você, hoje, né, eu estou dizendo agora, eu vou dizer aqui por mim, né, porque eu acompanho seu trabalho já há bastante tempo, e uma coisa que eu vejo, assim, no seu trabalho é como a questão da seriedade, ou seja, você se preocupa muito mais em passar a informação, quando você tiver a informação 100% correta, do que, né, bomba, tal, 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 né, porque a gente, a gente teve, né, até episódios na imprensa aqui de anúncio de morte ali, enfim, né, de forma equivocada, vamos dizer assim. Não tem equivocado para a morte, né? exato, né, então, entre aspas, né, e é uma coisa, assim que, pelo menos eu, né, eu, quando eu vejo alguma notícia, o pessoal começa a falar alguma coisa no WhatsApp, eu vou no seu Twitter, se você tweetou, aí eu falo, pá, então, então, é, então aconteceu, né, e eu queria te perguntar, assim, se você tem a noção, assim, do que você já virou uma referência aqui para a comunidade do automobilismo, se você já, enfim, você construiu, né, uma carreira, como eu falei, sempre com muita seriedade, se você já tem essa noção, assim, de que, de repente, tem pessoas que se inspiram em você, de pessoas que realmente te colocam como a fonte correta de informações para a Fórmula 1, você tem essa, você já parou para pensar nisso, assim, você já fez essa, você já ouviu isso de muita gente, como é que, como é que é esse ponto, Juliane Serazoli, como profissional, vendo você mesmo de fora, assim, como é que, como é que seria isso? Eu tendo a me julgar muito mais do que qualquer outra pessoa de fora é capaz, eu sou muito, muito dura comigo mesma, então eu tendo a ver o que eu não conquistei ainda, né, mas sim, eu, muita gente vem e fala, antes de você publicar, isso que você falou, né, antes de você publicar, eu fiquei em dúvida se isso aconteceu mesmo, tem RT lá, ela publicou, agora é um fato, e eu fico feliz, também, por inspirar mulheres, também, a fazer esse, seguir essa linha do jornalismo esportivo, porque para mim, pela minha criação, eu já falei, não fez, não fez diferença, porque eu não me via como uma mulher, sendo jornalista, eu me via como uma profissional, porque não tem, não tem, né, diferença, se você parar para pensar, se não, também não deveria ter. É, sim, mas eu entendo, a questão de representatividade é muito importante, né, por isso, o que o D.V. Hamilton está fazendo é muito importante, porque você vê, eu pego uma criança negra, olha ele lá, e fala, peraí, isso aí também é para mim, né, e a mesma coisa com mulheres na mídia, a gente está vendo várias comentando futebol e tudo, daí a menina olha e fala, ah, peraí, esse também é um ambiente para mim, e eu gosto desse tipo de retorno que eu tenho, das mulheres falando, ah, você mostra para a gente que é possível, eu acho bacana isso, mas fora isso, é difícil, eu mais vejo os escorregões do que os acertos. entendi, bom, agora, você tocou nesse assunto, né, de representatividade e tal, até agora eu ia passar aqui por uma parte, eu ia falar mais sobre a Fórmula 1 em si, a sua visão dentro da Fórmula 1, e a primeira coisa que eu queria te falar, assim, a Fórmula 1 lançou esse ano, né, por conta até, é muito inspirada pelo Lewis Hamilton, né, a questão lá da diversidade e tudo mais, como é que você vê isso estando lá dentro, assim, você acha que realmente tem sido feito alguma coisa de relevante, né, de repente algum tipo de, que ajuda a transformar realmente o que a Fórmula 1 quer, ou você acha que de repente poderia ser melhor, que é só muito no, digamos, no papel, mas na prática não é bem assim, como é que você vê essa mudança, essa questão da Fórmula 1, né, de querer trabalhar com a diversidade. Se fala muito do Lewis Hamilton ter capitaneado isso, mas não é verdade, na verdade, não é verdade, na verdade, eu acho. Foi a Ellen Norman, que ela é diretora de marketing na Fórmula 1, então é uma mulher, ela é casada com um negro, e ela começou a olhar, porque tem que ser alguém que tem esse tipo de, tá em uma posição em que ela consegue enxergar, então ela percebeu que ela via na casa dela, na vida dela, chegou na Fórmula 1 como uma grande especialista de marketing, ela foi uma das pessoas trazidas pela Liberty, então ela não vinha do automobilismo, vinha do marketing, e chegou, olhou para lá e falou, nossa, peraí, a gente tem muito o que ganhar, até do ponto de vista do marketing, se a gente incluir outras pessoas, de outros backgrounds, e tudo mais, dentro da Fórmula 1. E aí o projeto começa a tomar forma no final do ano passado, e a Fórmula 1 acabou dando muita sorte, que o Lewis teve bastante tempo livre para parar, para pensar o que ele podia fazer com coisas, que obviamente já o incomodavam muito, que ele parou para pensar, nossa, eu estou aqui há 13 anos, 14 anos, e nada mudou, e ele só teve tempo para pensar nisso com a pandemia, e aqui todo mundo teve tempo para pensar em várias coisas, então foram várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que fizeram a Fórmula 1 lançar essa campanha. O que tem sido feito, é mais algumas equipes olharem para dentro, tentando entender qual o mecanismo que levou elas a serem brancas, o império de homens brancos, tem várias coisas que independem da Fórmula 1, porque a Fórmula 1 vai atrás de escolas de engenharia da Inglaterra, da Itália, do Japão, no caso da Honda, da Alemanha, dentro dessas escolas de engenharia, você tem, primeiro, que são países com maioria branca, dentro das escolas de engenharia, você vai ter uma maioria de homens, então tem, existe um limite para o que a Fórmula 1 pode fazer, mas existe mais do que a Fórmula 1 pode fazer também, então eles estão, nesse momento, olhando o que é possível, o que cabe à Fórmula 1, e aí, para tomar o próximo passo, então é um pouco cedo para a gente falar que sim, falar que não, mas alguma coisa tem que ser, tinha que ser feita, e até bom para o próprio marketing da Fórmula 1, quanto mais gente você tocar com o seu esporte, maior o seu esporte vai ficar. E falando agora em Lewis Hamilton, você até disse recentemente, acho que no vídeo do Boteco, que você tem uma percepção que parece que o Lewis Hamilton, ele sente falta de um grande rival, assim, que talvez, digamos até, entre aspas, parece que ficou muito, entre aspas, fácil e tal, você vê uma possibilidade, assim, do Lewis Hamilton, de repente, se aposentar, no final de 2021, como muita gente aí fala, que talvez isso é possível, você acha que, te surpreenderia se o Lewis Hamilton tomasse uma decisão como essa, você acha que, que tem uma chance disso acontecer, ou não? Me surpreenderia muito, acho, no momento quase impossível que isso aconteça, o que o pessoal aqui na Inglaterra está falando, gente que tem contato com a bolha mais próxima do Lewis, é que ele vai assinar por três anos, então, pode ser que a gente tenha aí, do que, dez títulos do Lewis Hamilton, não diria que é impossível. Eu acho que ele tem essa personalidade de buscar um rival, mas não precisa ser a pista, na pista, não precisa ser algo tangível, ele busca algo que ele tem que alcançar, e nesse momento ele está com essa coisa de ter mais inclusão na Fórmula 1, questão do racismo, questão do meio ambiente também, da sustentabilidade, ele acha que ele pode ajudar a Fórmula 1 a melhorar nesse sentido, muita gente fala, quem é ele para falar, ele viaja o mundo inteiro e tal, é muito mais poderoso um cara desse virar e falar, olha, eu estou revendo tudo que eu estou fazendo, tudo que eu fiz até hoje na minha vida, eu acho que não era bem isso, acho mais poderoso que alguém que o tempo inteiro, sempre foi a favor dessa questão da sustentabilidade, então eu acho que ele vê isso como o grande desafio dele agora, e ele sabe que a Fórmula 1 é a única grande plataforma que ele tem ainda para ele ser ouvido, ele precisa da Fórmula 1, que às vezes vai contra algumas coisas que ele defende, para defender o que ele defende, é um pouco questionável isso, mas o que ele poderia fazer, se você é o Lewis Hamilton, e tem uma paixão por esses problemas, paixão por esses problemas, eu estou meio que traduzindo, mas que, se ele quer muito mudar algumas coisas, e ele é o campeão da Fórmula 1, ele não pode deixar de ser o cara da Fórmula 1 para mudar as coisas, e a chance dele mudar vai ser muito menor, então eu acho que esses desafios são suficientes sim, para ele continuar na carreira dele. Você falou, pode vir até 10 títulos, porque se ele renovar por 3 anos e tal, a gente sabe que 2021, provavelmente, vai ser mais um título dele, porque o regulamento não vai mudar muita coisa, mas com relação a 2022, as novas regras, eu tenho duas perguntas com relação a isso, primeiro assim, se a Giuliani Serrazzoli fosse a presidente do mundo, fosse escolher o que fosse mudar, o que você queria que mudasse nas regras de Fórmula 1, esportivamente mesmo, o que você, ou seja, dar mais emoção para as corridas, para os campeonatos e tudo mais, e aí a Giuliani Serrazzoli, profissional da Fórmula 1, como que você acha que vai ser? Como você acha que vai ser essas regras? Você acha que vai mudar a questão de esportividade? Não vai continuar a mesma coisa? Como é que você vê isso? Olha, Will, geralmente sou eu que passo essas perguntas para os profissionais da área, eu deixo para os engenheiros essa resposta, porque eles pensam sobre isso o tempo inteiro, e eles poderiam ter uma resposta muito mais inteligente do que eu posso. Eu sou a pessoa que pergunta para eles, falar, nossa, isso aí funcionaria. Porque eu não sei falar, olha, eu daria, o meu regulamento técnico teria muito, eu estava vendo ontem, o regulamento tem quase 200 páginas, o meu regulamento teria 10 páginas, eu daria muita liberdade para os engenheiros, e restringiria testes, mas eu estava pensando, mas os gastos iam ficar muito altos, então tudo tem uma ponta-partida, então eu prefiro deixar com os especialistas, que eles pensam muito mais sobre isso do que a gente. Agora, 2022, é importante, novamente, os engenheiros, eu tenho muito respeito por todo mundo que trabalha na Fórmula 1, em todas as áreas, mas falando especificamente da Fórmula 1, você nunca vai me ver assim, falando, ah, esse piloto é muito ruim, eu tenho respeito pelo trabalho de todo mundo, e eu tenho enorme respeito também pelo trabalho de muitos meses que os engenheiros fizeram para fazer essas regras. Nunca houve, na história da Fórmula 1, tanto estudo para fazer um conjunto de regras, com tanta ferramenta de simulação. Eu perguntei para o Pat Simons, eu fiz uma entrevista com ele, que ele está na Fórmula 1 hoje em dia, é desse grupo que está fazendo essas regras, falei, e 2009? Porque eu lembro que em 2009, vocês falaram, nossa, a gente usou as ferramentas de simulação e tal, ele falou, você não tem ideia, parece um trabalho de escola de pré, o que a gente fez em 2009, em relação ao que a gente fez em 2022. Então, vamos confiar que não é só uma equipe achar uma solução, como aconteceu em 2009, acabaram com o regulamento deles, basicamente, não vai ser tão simples assim, e a gente vai ter o que precisa na Fórmula 1, precisa dos carros conseguirem estar um mais perto do outro, sem o problema de aerodinâmica, sem isso para aquecer os pneus, é isso que precisa, e isso já muda muita coisa, e o foco das regras é justamente esse. E você vê a possibilidade de entrada de novas equipes na Fórmula 1, assim, num futuro a curto e médio prazo, porque a gente, a gente que assistia a Fórmula 1 lá, começo dos anos 90, a gente é acostumado com 26 carros no grid. É isso. Para a classificação. É, para a classificação. A gente faz, acho que faz mais de 20, acho que foi em 96, se eu não me engano, a última corrida, que teve 26 carros no grid. Tem alguma possibilidade da gente, um dia, num futuro aí, próximo até a gente voltar a ter mais equipes, e ter um grid mais cheio? Eu acho que não, acho que o que deve acontecer é o contrário, numa posição mais pessimista, mas, agora que eles decidiram que uma equipe nova, uma nova inscrição, né, não uma equipe nova, se alguém comprar a Haas, por exemplo, né, mas uma nova inscrição tem que pagar 200 milhões de dólares, só para entrar, né, como se fosse um franchising de uma NBA da vida. Depois dessa decisão, acho que ficou muito claro que vai ser 10 mesmo, por muito tempo, e tomara que consiga ficar nesses 10, a gente não se diminua. Mas é melhor que o fogo seja na qualidade, de fazer um campeonato bom com 20 carros, dá para fazer um campeonato bom com 20 carros. Estava entrevistando o Roberto Moreno, o mês passado, ele contando, André Mora, as equipes da pré-classificação, e era Eurobrum, eu acho, que ele ficou sabendo, ele tinha passado da pré-classificação para a classificação, e o chefe da equipe dele estava assim, quando ele chegou no boxe, ele falou, pô, cara, eu nessa segunda vez, nessa era a vez do ano que eu consegui passar, como que você está assim? É, não era para você passar, porque vai ter um gasto, não sei quantos mil a mais, porque você passou por classificação, a gente não tem dinheiro, o nosso acerto com o patrocinador, a gente ganha do patrocinador o mesmo, você passando ou não, obviamente a gente não quer que você passe, então, se é para ser isso, é melhor ter as 10 garantidas ali, né? É, a gente até, assim como fã, acha até, nossa, o folclore, nossa, a equipe, a Andréa Moda, aquela coisa toda, mas, realmente, uma parte, hoje nem cabe mais isso, porque, ela virou muito mais profissional, os gastos, realmente, os investimentos, realmente, são muito maiores, nem cabe mais, né, esse tipo de coisa, não, né? Agora, só mudando aqui um pouquinho, eu queria te perguntar sobre o Sebastian Vettel, assim, essa situação dele na Ferrari, e você, como você falou, você falou do Lewis Hamilton, lá, que você tem uma percepção, assim, de que, aquilo que a gente comentou um pouco atrás, mas a sua percepção, assim, do Sebastian Vettel, essa situação dele na Ferrari, mas, principalmente, você acha, que ele, pode voltar a ser, o Sebastian Vettel, grande Sebastian Vettel, lá de, da época da Red Bull, que ele, que ele pode ressurgir, como, como um, um grande piloto, disputar corridas na frente, códigos, de repente, vitórias, como é que, como é que, como é que você vê essa, essa questão do Vettel? Eu acho que ele está bem posicionado para isso, ele se colocou na melhor posição que ele podia, realisticamente, para, para isso, com os projetos da Aston Martin, que é um projeto muito bom, eles vão ter uma fábrica, praticamente, nova, então, quando entrar em 2022, eles vão ser uma equipe que aumentou a operação deles, no teto orçamentário, porque hoje eles atuam abaixo do teto, então, é uma equipe que não vai ter que diminuir, para entrar no teto, eles vão ter, na verdade, investimento, vão ter uma fábrica nova também, tudo, todas as ferramentas de simulação deles, vão ser as melhores, é um dinheiro que não é infinito, mas um dinheiro muito bom que está entrando, então, eles têm uma condição muito boa, de ser uma equipe, que vai, que vai crescer mais em 2022, e tendo ele, já com o ano a bordo, muito se fala na Fórmula 1, da mentalidade da equipe, e como um cara que já venceu muito, pode mudar a mentalidade da equipe, não só o piloto, mas um diretor técnico, por exemplo, gente que sabe o que é ir lá e ganhar, quando essa pessoa entra numa equipe que, ah, só tem gente do meio do pelotão, gente que era da Jordan, ainda, ainda e continua lá, muda a mentalidade dessas pessoas, e isso faz uma diferença, a gente está falando de equipes de altíssimo nível, mesmo na Williams, se trabalha de um altíssimo nível, para chegar em último, então, qualquer coisinha assim, faz diferença, em relação à pilotagem dele, ficou óbvio, nesses anos, que a janela de operação do Sebastian Vettel, igual a gente tem a janela de operação do pneu, a janela de operação do Sebastian Vettel, é mais curta, do que a janela da operação do Max Verstappen, do Lewis Hamilton, é mais curta, mas se ele chega lá, aí, você tem um Sebastian Vettel completamente diferente do que você teve esse ano, e ele também é uma pessoa muito justa, ele é uma pessoa, com pessoa, uma pessoa muito boa, você percebe isso nas entrevistas, e ele se sente muito mal pela maneira como ele foi tratado, as pessoas que gostam de justiça, quando são injustiçadas, ou que, quando percebe que alguma coisa aconteceu pelas costas dele, você percebe que isso, ele sente mais do que uma pessoa normal sentiria, então, você consegue perceber frustração na pilotagem dele, ele está fora da janela de operação dele, então, um ano péssimo, mas, não tem por que não mudar no ano que vem, porque essas, essas variáveis aí vão mudar, sim, eu até, eu ia te perguntar se, já respondeu, eu ia te perguntar se o Vettel, ele é, é esse cara gente boa mesmo, que todo mundo fala que, que ele é, que a gente sempre lê, falando, você já respondeu, que bom, ele realmente, transparece isso, que ele é um cara, ele é um cara bacana, assim. Ele é respeitoso, né, ele é respeitoso, e ele, observa as pessoas, ele entende, ele busca, ele é empático, né, essa é a palavra que eu tô buscando, ele é um cara empático. Sim. Juliane, pra gente aqui, encerrar o nosso papo, né, já passou muito rápido, meu Deus do céu, eu queria te perguntar o seguinte, você, né, você, né, profissional da Fórmula 1, já aí, né, que cobre a Fórmula 1, já há algum tempo, pra quem tá aqui, vendo o nosso canal, assistindo o nosso vídeo, ouviu a sua história, e tem o mesmo sonho de você, de repente, chegar um dia, cobrir na Fórmula 1, ou, ou que não seja como jornalista, como fotógrafo, ou qualquer, qualquer coisa ligada à Fórmula 1, mas o sonho de profissional, de estar no ambiente da Fórmula 1, eu sei que é difícil falar, né, que dica você dá e tal, mas o que você poderia dizer pra essas pessoas, assim, que de repente estão começando, olham pra você como uma inspiração, como um exemplo, pra que essas pessoas, quem sabe um dia também consigam chegar a ter sucesso na carreira como você. Eu acho que pra qualquer coisa da vida, a gente tem hoje a internet numa ferramenta incrível, né, como você começou o seu canal, você é apaixonado por alguma coisa, acha que o seu conteúdo pode ser bacana, não importa que seja pra mil pessoas, seja pra duas pessoas, mas você faz com o seu coração, e você faz com prazer, e as pessoas vão perceber isso, né, e a coisa vai crescendo. Eu sei que pra qualquer um que começa no jornalismo, o jornalismo em geral já tá muito complicado no mundo inteiro, o Brasil tá complicado até em relação ao dólar, desde que eu comecei até agora, o tanto que aumentou, né, piorou a cotação do real, isso dificultou muito a cobertura internacional, e é muito difícil, eu tenho que juntar quatro, cinco clientes pra conseguir fazer, já que a maioria dos clientes paga em real, então, eu tenho esse lado sonhadora, porque as coisas deram certo pra mim de falar, acredite no seu conteúdo, e siga em frente de baby steps, né, pouquinho, pouquinho, mas siga em frente com o seu conteúdo, e eu tenho meu lado pragmática, que eu sei que hoje, eu tive sorte que a situação do dólar piorou, e eu já tava mais estabelecida, é muito difícil, eu sei que é muito difícil chegar lá dessa maneira, então, eu, se eu pudesse, minha dica seria separar passo a passo, primeiro, crie o seu conteúdo, o seu conteúdo do jeito que você quer, não pensando no que, talvez, a empresa tal, ou quantas visualizações eu vou conseguir no YouTube, mas fazer o que você acredita, porque a gente fazendo o que acredita, aí você vai juntando mais gente na sua comunidade, e a partir daí, dar o passo adiante pra chegar lá no formulão. Muito legal, muito legal. Juliana, muito obrigado pela sua participação, muito feliz mesmo de você ter aceitado o meu convite, sou teu fã, sou fã do seu trabalho, te admiro bastante, e queria que você terminasse também falando onde o pessoal te encontra, se de repente alguém já está assistindo aqui, meu Deus, não conheço a Juliana, onde que o pessoal te encontra e pode fazer aí a sua divulgação, as suas redes e tudo mais. Então, vamos lá, eu citei o meu blog, o meu blog é o Juliane com dois Ns, serasoli.com.br, no meu blog eu falo mais de coisas, mais artigos que eu quero publicar, eu falo de estratégias, artigos longos aí, que só os mais médios que vão ler, mas eu tenho prazer em fazer, então eu deixo lá pro meu blog. Eu tenho uma coluna no UOL, que é a coluna chamada Poliposition no UOL, então todo dia eu tento colocar uma coisa nova, uma coisa diferente dos outros sites que estão mais copiando as coisas que vêm de fora. Meu Twitter, eu sou bastante ativa no Twitter, é o Jul Serasoli, no Instagram eu tenho feito os vídeos que acabam indo pro boteco também depois, que é os vídeos que eu estou treinando aí pra falar na frente da câmera, que é o Jul responde, o que mais? E na Rádio Mandeirantes, é claro, eu faço transmissão ao vivo na Band News FM, e durante a programação também eu faço algumas participações, é isso, Brasil é isso. Então tá, Juliana, obrigado mais uma vez, o sucesso do mundo pra você, como você falou aqui, que quando você se realizar, você para, você vai parar, espero que demore bastante, tá? E você continue aí fazendo esse belíssimo trabalho aí, trazendo informações, trazendo conteúdo de qualidade pra nós, né, que são fãs do esporte, pra toda essa comunidade, pra quem tá assistindo o canal, quem tá assistindo, porque é fã, então, muito obrigado, muito obrigado também a você que está nos assistindo aqui no canal, espero que vocês tenham gostado do quadro, ficamos por aqui, até o próximo, e tchau. 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 Tchau.